A população cruzaliense, nós estamos preocupados com a situação pela fase vermelha que nós estamos passando. Nós pedimos para toda a população o ponto de desmetimento, o cuidado, não aglomerar, não fazer festa. Porque veja bem, nós estamos preocupados porque na nossa região, na nossa micro região, não existe mais leitos. Imagina você pegar o Covid nesse momento, é muito difícil. E nós estamos muito preocupados com isso. Queremos que você também tenha preocupação e ajude a fiscalizar para que não aconteça de mal a você. Olá, população cruzaliense. Venho aqui pedir a todos que se cuidem. Evitem sair na rua, aglomeração, o máximo possível. Saiam só o necessário. Porque nós no Poder Executivo, Legislativo, a saúde, todos estamos incumbindo de cuidar de vocês. Mas nós precisamos da ajuda de vocês, da ajuda da população. Nós queremos que vocês entendam. O que nós estamos fazendo hoje é pelo bem de vocês. Hoje, vocês viram para o lançamento do governo, o Estado inteiro, a partir do dia 6, entra em fase vermelha. População, entenda. Nossa micro região não tem mais leitos vazios. E a gente está aqui trabalhando, lutando para cuidar de todos vocês. Por que hoje nós temos três mortes de Covid no nosso município. Não queremos que isso venha mais a acontecer dentro do município. Estamos aí, eu com o seu, toda a nossa equipe, todo mundo cuidando intensamente. Pessoal, nos ajude a diminuir o risco de contaminação. Obrigado a todos. A Prefeitura de Cruzália está intensificando as ações de fiscalização e prevenção ao coronavírus em todo o município. As equipes estão reforçando os cuidados, principalmente no comércio local, com as seguintes medidas. Disponibilizar álcool 70% em todas as entradas para a higienização das mãos. Manter o distanciamento social, evitando as aglomerações. É necessário que nesse momento todos se comprometam com as medidas preventivas, pois o município está com alto número de casos e todo o estado está na fase vermelha. Essa fase indica que não há leitos disponíveis na região e a cada dia aumenta mais o número de mortos. Por isso, a recomendação é que fiquem em casa. Se precisar sair, use a máscara e higienize sempre as mãos. Evitem aglomerações e confraternizações nesse momento. Vamos juntos cuidar da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto